O vídeo hoje, esse vídeo aqui vai ser só grau, nem se tem que conversar muita média não Vai ser grau por média Vai ser grau por média galera Neutrão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu queria um lugar com mais espaço Nesse barril Boa pra nós Boa pra nós, família É o que fala, né, família Vamos tirar a tampa do toque Vamos tirar não Que agora é só abrir, né, rapaziada Abriu, a bicha já fecha Tem um tanco aí de Fan 160 Minha moto é uma Fan 150 Vamos lá pra um dos gurita Os moleque tá ali do outro lado Chega lá vocês, eu vou Apresentar minha moto Vou fazer Com vídeo separado é melhor Vai ser só grau esse vídeo Só grau Grau por merda Já tá doendo o braço É uma mola da porra Sem retrovisor Eu acho a base melhor Eu não gosto de retrovisor Eu vou olhar Tá piscando, tá piscando, tá gravando É nóis aí, família Fechadão Ó, panda Vai lá no Instagram 244 não é crime Segue lá É isso aí, rapaziada Vai lá Quem não for Quem não tiver inscrito Se inscreve no canal do moleque aí O Pirramão Limpeza E vai lá no Instagram Lá e segue a página 244 não é crime As camisas são chave Muito boas Um, digamos Um, um Um Cansadão já, velho Daqui a pouco eu paro e faço mais vídeo Pra não descansar Mas vamos lá, vamos lá O espaço aqui é pequenininho demais Vai lá, família Confere lá o canal Olá 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 Ei, Juan! É tudo nosso, é tudo nosso É grau e corte É com o leozinho do toque Tá ligado? Aí um sapatinho que vai pro saco Tá só o pó Rapaziada, se vocês gostarem desse vídeo Compartilha ele Compartilha esse vídeo lá Compartilha esse vídeo com os coleguinhas aí Espaceiro Hã? Aí foi por causa da água Tá piscando Tá gravando Tá gravando É isso aí Tchau, tchau! Tchau!